Fala pessoal, aqui é o Elton, e hoje eu tô aqui dando mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui novamente no FIFA, né? Bom, dessa vez gravando mais um episódio pra vocês, né? Então, vamos embora aqui, continuando e vamos ver se a gente encontra aí uns campeonatos, né? Pra nós jogar, então, né? Já se inscreve no canal, deixa o like, se tá chegando em mil inscritos, também me segue lá no Instagram, que vai estar aí na descrição do vídeo E se inscreve no seu canal, que também vai estar aí na descrição do vídeo, viu? Bom, vamos lá, então Ó, essa série aqui tá saindo depois que acabou a série de Toy Story 3, né? Provavelmente Então, eu não sei dizer se tá saindo vídeo lá no meu canal, secundário no meu canal de vlogs, não sei dizer Mas, provavelmente, tá, beleza, então vai lá, que vai estar aí na descrição do vídeo Também, se não tiver, vai lá, conferir, ficham? E é isso Vamos lá, tem passe aqui Ah, agora que eu entendi que o de baixo, que é de graça, e o de cima é pago Beleza, então Já vamos pegar aqui Sete metodos, né, galera? Daquele jeito Né, vamos lá, então Deixa eu ver aqui Se eles São da temporada Ó, um campeonato, hein, galera? Vamos embora, vamos embora Vamos ver se vai ser um campeonato longo Né, como que vai ser esse campeonato ainda Então, vamos lá Né, esse estádio, galera, ele parece ser um estádio de futebol Junto com outro esporte, né, que é aquele lá de correr, dar a volta, assim, né Parece muito Enfim, vamos lá, então, né Vamos lá Está mostrando onde cada um está, né A camisa de... Cada um está, né, na posição Vamos dar a saída Daquele jeito Vamos embora Daquele jeito Vamos embora, vamos embora Ó Ó Muito bom, muito bom Ó, ó, ó Ah, pegou a bola Ai, gente, pega de volta Ah, droga, que tamanho Juntou Ai, gente, tem que pegar de volta, né Tom Peguei, meu irmão Peguei, peguei Vamos embora Ó, ó, ó Tome Ó, ó Nossa Respeita Respeita, véi, ó Nossa, esse jogo aqui também é muito realista, mano Muito realista Ó, ó, ó Ó, replay, ó, replay Tome esse gol lindo Nossa Incrível Isso aqui parece de televisão mesmo, viu, galera Vou até comprar um canal na Globo No SBT Passar esse campeonato aqui lá pra vocês Tô brincando Não tem dinheiro pra isso, né Acho que tem que ter muito dinheiro, né Pra comprar um, né Um Como que é, um estúdio, né É, um estúdio Ai, que vida mãe, véi Fez o gol É, galera Eu acho que tem que pagar muito mesmo pra Pra ter um estúdio lá na SBT Ou na Globo, né Porque daí você vai ter que Escolher um horário, né Um dia Né Aí dependendo se Se estiver ocupado Você tem que pagar mais ainda Pro seu Programa e pro ar, né Né É complicado Quem sabe um dia, né Ô, ô Nossa, véi Ah Nossa, véi Mosquei Eu peguei a bola do cara, mas Eu passei na linha ali Opa Agora é do goleiro Rapaz Esse aqui é o meu goleiro, tá Então tá de boa Agora ele vai chutar Vai se embora Mas Boa Peguei Fiz o passe Faz o passe Faz o passe Ai, 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 ai Não, não, não Vou dar muito Tome 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 Ó Beleza Vamos lá Olha só Nossa Eu tenho certeza Que eu ia fazer um gol, velho Eu tenho certeza Mas agora o meu Meu jogador Vai jogar Olha lá Chutou a bola Beleza Acho até boa Ah, não Que fino tamanho Beleza Vamos tentar pegar a bola dele Ó Droga Ok, vamos lá Ele tá vindo pelos cantos Droga Ele pede Pega O que? Mano Foi do time menino Mas o golpe Ele foi muito bonito Sério Meu goleiro defendeu Ó Replay Ele defendeu com o corpo A bola voltou Ele foi lá E deu tipo Uma bicicleta Não foi? Mano do céu Rapaz Foi do meu time inimigo Mas o gol foi bonito Vou ter que confessar Que o gol foi bonito Infelizmente Enfim Vamos continuar aqui Ó Tome Ó Galera Lembrando que vocês Tá Quer ganhar dinheiro jogando Você sai o primeiro link Na descrição Show Que vocês vai conhecer O GamePixel Show Que vai tá Te dando dinheiro Por jogar Show Você vai tá Ganhando dinheiro jogando Então Primeiro link Na descrição Show Vamos lá Como Acho que o meu personagem Pegou a bola Véi Ah não 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 Tá de sacanagem Não precisa Nossa Velho Ainda bem que eu atrapalhei o cara Viu Mas a bola A bola ficou pra ele Pra ele frutar Né Mas Tamo com a bola Né Tamo com a bola É isso que importa E a pinta o final É galera Não foi dessa vez Mas no próximo vídeo A gente vai tentar De novo Tá A gente vai tentar De novo Porque a gente Não vai deixar Mole assim Tá A gente vai tentar De novo Pra ver se a gente Ganha esse campeonato Tá Porque Pelo visto Tá difícil Tá bem difícil Tá Parecendo um jogo Galera Real 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 mesmo Tá ligado Tá parecendo Um baita De um jogo Realista Tá tendo até Replay e tal Por isso que Essa série aqui Tá muito top E eu quero agradecer O K1 2.0 Eu espero Que ele esteja assistindo A série Porque Ele que mandou Jogar esse jogo E me interessei Tá tendo uma baita De uma série Mas galera Esse foi o vídeo Tô esperando Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Quando falou E fui Tchau Tchau Tchau